BATALHA DO JÔI DO QUE VOCÊS QUEREM VER SANGUE BATALHA DO JÔI DO QUE VOCÊS QUEREM VER SANGUE BATALHA DO JÔI DO QUE VOCÊS QUEREM VER SANGUE Não chega a remater um colão Só pra gastar esses caras na sessão Achar o look ou o babu Não se iluse Fantasma do cabelo grande Agora acha no fiuk F1 que mano Então olha só né F1 que Facebook Você tomando o fiofó Não mano a rima é roca Bum 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 Você tá babando o perro da boca Ah e é o kit nem o que suflete O teu cabelo parece papel de mochete Tá ligado de maquete ser fraco Tá ligado meu parceiro que eu deixo no meu jato Ah deixa o cabelo do cara Eu te mato na fé Sua blusa é costurada com coador de café Aí você tem que gastar Como você está lá Chega pra lá e tupaca o bafo do pocô Merda disso vai ser inteligente Símbolo da painepa tá diferente Tá ligado que eu mando o fiuk Lançou um corte de cabelo O famoso abacaxi Eu sou o babu Mano olha só Eu sou o babu Prio Mc do tanque O teu cabelo feio Igual uma javulone Redondo Feio pra caralho Se liga no meu papo Freestyle E é meu trabalho Seu cabaço Aí você tem uma cara feia Isso é russinho com a sua canela Ou seu testa com a meia Mas juro mano que agora eu te assassino Acabou? Acabou Que eles piquem Que eles piquem Primeiro round já foi Barulho para PH Malagueto O que é que é que é o terceiro? E aí, 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 e aí. Esplana, 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 esplana. Eu que conheço o caso com esse frisade estupro. Mano sabe que não tenho conteúdo. Cê tem um carão de x-tupro? Vem um de paraqueta e tudo Legal, legal, sou inteligente Reparação, PLCast tá diferente Não tô entendendo nada sem hipocrisia É o PLCast, depois de engolir o réu cria Ali vai, eu sou o PLCast Mas agora de improviso e na feiura Tu passou no teste Eu vou te matar, franco, é o PLCast Luciano, o que deu pra te entrar no caldeirão Entra no caldeirão Tá ligado, meu parceiro, que eu tô tranquilão Eu rimo ser caô, ser gordinho pra caralho Igual o mousse de cocô Igual o mousse de cocô Tomou a Coronavac, olha A culpa chegou Já veio no caldeirão Virou um jacaré, que é um X da seleção Você também é o seu verdadeiro Olhei pra tua cara Parece o jacaré do sangueiro Não tô entendendo nada Não é feito, tu parece o copadino da G8 A nova geração, vocês antigos Tá ultrapassado Vou deixar o dois antigo, mano, assassinado Já que eu sou babu Nesse improvisado Olha que vira BBB Vocês não estão eliminados Não estão eliminados Você é um cracudo Se fosse BBB de comida Você seria eliminado Só porque nos come X-tudo Come X-tudo ou X-tudão Seu coco parece com um bloco de construção É que eu acho que eles fazem a paredão Caralho, é do plano Tu tá feio, hein? Mas ninguém te chamou de babu Ô seu fudido Você é mais fake jefe Os anos estampado Com o Florid... Tchó Boa Jú Tarot Tchó Boa Jú Ó They cheap Traversou escuro pra gravurar O Grafim falou que ficou uma batalha E aí, meu cara! E aí, meu cara! E aí, meu cara! E aí, meu cara! Aê, velho! Aê, velho! Aê, velho! Vai o meu avesso então! Tô me vestindo no escuro, irmão! Que isso é porra nenhuma! Tô agregindo em mola! Mentira, tem mais um! Por que você roda com o canal? Porra, batalha do tanque! E o que vocês querem ver? SANGUE! Aê, sai no round aqui, logo! Batalha do tanque! E o que vocês querem ver? SANGUE! Rapalha do tanque! E terminou a conversa! É, terminou a conversa! É isso! Fala! Não fala nada nem do meu atário! Porque o mergulho é duro! Caralha, já roubou meu onda! Ei, ei! Esta aí é sua última chance! E aí, velho! Ei, velho! Ei, velho! Ei, eu tenho tudo isso! Tá tranquilo? A rima é crítica, a grandina moda Você tá agredindo a estética Você sabe que sua cara, mano, é muito estranha A rinha que veio pra rua com a cara de tênis Tá tomando banho Eu sou gordinho, sim Você colocou sua campeão de comer xistudo Mas o bagulho humano que agora diz tudo Olha o nariz do cara Ele é o xihari gudo Quando ele comeu, eu sou a mulher Então você é o xixi fruto Se liga no meu papo Você tem bafinho de cocô Se liga, mano, eu rimo com muito frio Você é gordinho desse jeito Trufa da cacau chão Gostei do drip Estampado e florido Olha só que coisa louca Ele é mais feio que o jefinho com essa camisa Então é mais feio que ler do drama Dois meses pra ver morrer Muita coisa mudou de uns tempos Isso é verdade, lembro o drama X3 de varandão, agora faz freestyle Tô se prendendo Aprendendo Incrível Então com você sobre o meu mano E tudo aqui remaino um amante Olha o cenário, irmão Tá ligado, parece um popô de açaí Eu pareço a maçosa do varandão Esses dois abarridos aqui Eu vou na visão, meu mano Se liga no papo, eu não me iludo Eu como x-túrio, sou bem se enxado Parece um x-dupo Parece um x-dupo Eu tô naquele pique E tô peito igual Mas virra do rapidez Se liga no papo Eu chego aqui, me mane Tua meleca Parece até o mas virra de freio Várias coisas mudou Vários amigos, 300 Fico aqui, não procedeu Vários caras como Ipireia Várias coisas mudou Vários caras de um zinoveu Mas o punk Quando o punk vai mudar E você ganha Quanto mais estourar na pista Trancando o meu mano, você sabe Fazendo com os criantistas Eu tenho vários tanques sim Mano sem calo Eu sou cria A vida é minha e 15 Quantos tanques cês já ganhou Lembra a música de Pelé? Onde tem painel, a rola solta Isso tudo usa o drama No trocar de roupa Se liga no papo Vê comigo, mano Tá ligado, que eu chamar Se desimprovisado Eu chego fazendo uma rima muito louca Você é o porco de porno Bota a maçã na tua boca Tá ligado, mano Você é feio pra caralho Se liga no papo bolado Freestyle, não é trabalho Desde a época de The Rock Mano, você sabe que na base Cê não desliza Cê tá com essa blusa Né época do dinossauro Fred Freestle falou Viu, mano? Que eu vou vir na camisa Sou do Zé Zalina Poruru Paraguay Finalista Meu família, tamo junto Eu tô aqui na minha Direita-esquerda de vocês O povo do Nego Drama A minha esquerda direita de vocês P.H. Maragueta Poruru Paraguay Gostou mais a rima do dog Do Nego Drama Olimpíada do Nego Drama Olimpíada do Nego Drama